Olha cartão, use crede. Atenção moradores e servidores de Rosário do Catete aqui em Sergipe. Coloque no ar. Olha Gilmar, eu estou com o presidente do SintraGem, que é o sindicato dos servidores públicos de General Mainar, da cidade de Cumbi e também de Rosário do Catete. Mas é em Rosário do Catete que nós vamos centralizar esta reportagem. O SintraGem, através do seu presidente Francisco Sérgio Matos Tavares, criou este cartão, o use crede. O use crede dá direito ao servidor público municipal a fazer compra no comércio durante o mês. Vai numa mercearia, compra no supermercado, enfim, compra um botijão de gás. Isso aqui é uma mão na roda para os servidores. Mas a prefeitura aprovou, mas depois voltou atrás e quer tirar o cartão de circulação. É isso mesmo, Sérgio? A gente fez o convênio com a prefeitura antes, com o prefeito. Está vindo o Barreto. Por duas vezes nós jantamos lá na cidade de Brasília e ficou acordado que esse cartão era para o servidor poder comprar no comércio, já que ele atrasa salário. Acertamos tudo, fizemos o convênio com o comércio local. O comércio local está satisfeito. Infelizmente, o senhor Carlos deu uma contra-ordem, veio me pedir... Quem é Carlson? É o secretário da administração. Veio nos pedir algo que o sindicato não pode oferecer a ele. O que foi que ele pediu? Pediu uma ajuda. Ajuda? Pediu uma ajuda. O secretário municipal, Carlson, pediu ajuda ao sindicato. Exatamente, para que o cartão circulasse. Como não foi dado nada a ele, de contrapartida, ele fez um comunicado para todos os órgãos, escola, prefeitura, dizendo para não pegar os cartões e não comprar. E quem pegou devolver. Juntamente também com a secretária da educação, Ed Jária, reuniu todos os seus diretores e passou a ordem para que ninguém pegasse mais o cartão. Olha, Gilmar Carvalho, outro problema relacionado à administração municipal e o Sintra-G, que é o sindicato administrado aqui pelo Francisco, é com relação ao repasse. Não vem sendo feito o repasse para o sindicato do Francisco, vem sendo feito para o Sintese. Que história é essa? Doutor, no final do ano de 2017, o Ministério do Trabalho e Emprego concedeu o nosso registro sindical em Brasília. O juiz federal da décima vara determinou que o município não descontasse mais o dinheiro repassado ao Sintese, e sim ao Sintra-G. A Prefeitura continua repassando ao Sintese em torno de 8 mil reais. Não sei se está passando por Sintese em torno ou tem alguém comendo, a verdade é, não sei dizer. A gente entrou na Justiça, procurou uma promotoria, fizemos cinco ofícios do prefeito, nada foi resolvido, nada resolve. E o Sintese também, de forma vergonhosa, recebe o que não é dele. Mas o Sintese é o sindicato dos professores. Lá não tem professor? Tem professor, mas lá ele é estadual. A nossa base é municipal. Inclusive, ele já foi citado na carta dele, 14 de maio, que está aqui, vou lhe mostrar depois. Ele já foi citado que não tem mais base no município de General Moenardo, nem Rosário, nem Cumbi. General Moenardo, o prefeito cumpriu. Lá está com a gente. Rosário está vindo Barreto, manga da Justiça, disse que o Policial do Ministério do Trabalho e Emprego. E as pessoas que se sentirem ofendidas podem procurar a produção do Cidade Alerta para ter o direito de resposta. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Isso, o direito de resposta está segurado, tá?